Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade a série sobre o componente Bootstrap Table. Eu vou apresentar para vocês hoje a funcionalidade de barra de ferramentas, seleção de linhas, paginação, exportação e idioma. Vamos começar então com relação aqui a barra de ferramentas. Vamos primeiro abrir aqui o nosso arquivo HTML. Não tem diferença com relação ao primeiro vídeo que eu apresentei para vocês. Então aqui a gente vai criar uma table com data options igual a table options. E a chamada da diretiva bs-table-conto. Já do lado do meu app.js, eu vou mostrar para vocês aqui o controlador que eu criei. Para que a gente possa configurar a questão da barra de ferramentas, eu vou incluir nessa barra de ferramentas, na verdade, esses três itens. Permitir dar um refresh, permitir mudar a forma de exibição dos dados na grid e me mostrar as colunas da grid. Permitindo que eu consiga remover colunas ou incluir colunas dentro da grid. Então aqui no caso eu vou incluir no meu table options, que é a variável que eu declarei aqui em cima, table options. Eu vou incluir as propriedades show refresh, dois pontos true, show toggle, dois pontos true, show columns, dois pontos true. Se eu salvar esse código aqui, vou mostrar para vocês como é que fica no browser. Ele vai me trazer esses três botões aqui. O primeiro botão é o botão de refresh. O segundo botão é o botão toggle. Então vamos voltar aqui no refresh. Se eu clicar aqui em refresh, ele vai atualizar os dados da grid. Se eu vier aqui em toggle, ele vai me mostrar uma forma de exibição diferente da grid. E se eu vier aqui em columns, ele vai me permitir tirar colunas ou imping colunas. Então, por exemplo, aqui eu não quero exibir a coluna sobrenome em cidade. Então eu clico aqui em sobrenome, clico em cidade. Automaticamente eu vou ter só os dados que eu preciso ter em tempo. Se eu quiser voltar o sobrenome, voltar a cidade, ele vai voltar aqui na minha grid. Então, basicamente, a baixa de ferramentas é composta por essas três opções aqui. O refresh, o toggle e o commons. O próximo exemplo é um exemplo para seleção de linhas. Vai me permitir incluir uma opção para selecionar uma ou N linhas ou todas as linhas da grid. Então, aqui no caso do index, eu não preciso fazer nenhuma alteração, incluir nenhuma extensão. Já do lado do meu HTML, o link curto. Existem algumas alterações aqui que eu acabei fazendo. Deixa eu só copiar o código aqui do meu controlador. Eu vou primeiro, antes de mostrar como funciona essa questão de seleção, vou mostrar para vocês como é que fica isso em tela. Então, estou copiando aqui o controlador. O que tem de diferente aqui? Tem um botão que eu criei, tem um botão exigues selecionados. E na minha primeira coluna, eu tenho a opção de selecionar os itens da minha grid. Então, eu posso, por exemplo, clicar nesse botão. Primeiro aqui, e marcar todos, ou simplesmente marcar individualmente. E eu tenho a opção ainda de, para qualquer área que eu clicar aqui na minha linha, eu permitir a seleção. E esse botão aqui, exibir selecionados, é que justamente vai pegar quais itens foram selecionados na minha grid. Então, por exemplo, aqui eu selecionei o ID 3, agora que eu clico em exibir selecionados, ele vai chamar o método do Bootstrap Table, que vai me trazer os dados da linha correspondente ao ID 3. Como que eu implemento isso agora no código? Então, primeiro aqui no meu HTML, eu vou criar o botão. Então, essa, na verdade, o botão está aqui. Vou criar o meu botão. Então, o botão, ID botão, a classe, vou chamar o ngClick, que por sua vez, vai me chamar esse método lá do meu angular, o OTS, que é obter linhas selecionadas. Aqui na tabela, eu não preciso ter esse callback aqui. A diferença que eu vou ter aqui no meu table, dos outros exemplos que eu mostrei para vocês, é a inclusão do ID da tabela. Então, é ID igual tabela. Então, o nome do ID aqui, no caso, é chamado de tabela, ok? Então, recapitulando, eu tenho a inclusão do botão e a inclusão do ID dentro da minha tabela. Já no meu app.js, deixa eu só remover esses códigos aqui para ficar mais fácil o entendimento. Aqui no meu table options, que é a definição da minha grid, eu vou incluir essa propriedade, chamada click to select, dois pontos true. O que que essa propriedade aqui faz? Ela vai me permitir clicar em qualquer área aqui da minha linha e selecionar a linha, ok? E marcar aqui o meu componente aqui, o meu input. Vou criar uma coluna, que é a coluna chamada de estado, que é essa coluna aqui. Então, dentro das minhas definições de colunas, eu vou ter um fio do chamado state e a propriedade checkbox dois pontos true. O que que essa propriedade aqui vai fazer? A hora que eu colocar aqui checkbox dois pontos true, ela que vai ser responsável por criar essa coluna de estado aqui com as opções de seleção, ok? E agora, como eu implemento essa questão do botão aqui? Vamos supor que no exemplo real, em uma situação real, eu queira selecionar uma linha ou N linhas para em seguida excluir essas linhas da minha grid. Então, para isso, eu vou chamar o método do próprio que BootstrapTable disponibiliza, que é o método que vai identificar quais são as linhas selecionadas e aí, na sequência, eu posso fazer o que eu quiser com esses dados. Posso remover, posso alterar, etc. Então, como eu fiz aqui no exemplo, eu implementei isso através desse botão. Como funciona esse botão? Vem aqui na minha grid, esse botão, a hora que eu clicar nele, ele vai me chamar esse método aqui, obter linhas selecionadas. Aqui dentro do meu controlador, eu tenho esse método declarado da seguinte forma. Tem um escopo, ponto, obter linhas selecionadas, igual function. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que chamar o meu ID da tabela para identificar a minha tabela no meu HTML. Como que eu faço isso? Eu uso esse cifrão, abri parênteses, jogo da velha tabela, e eu vou jogar isso nessa variável table. E aí, aqui dentro, eu vou chamar, já tendo a localização da tabela, o elemento, localizando a tabela pelo ID, eu vou chamar aqui table, ponto, bootstrap table, e aqui o método getSelections. Então, esse método aqui, bootstrap table, que é inerente lá ao meu componente, ele tem vários métodos dentro dele, que eu posso chamar um deles, esse getSelections. Então, a hora que eu clicar no botão obter linhas selecionadas, e chamar esse método obter linhas selecionadas, ele vai me chamar esse getSelections, que automaticamente eu coloquei ele dentro do meu alerta. Então, a hora que eu clicar no botão, ele vai exibir o alerta, e esse getSelections vai pegar todas as linhas da minha grid que estão selecionadas e vai exibir em tela. Então, por exemplo, aqui se eu clicar na linha 2, ele vai me exibir todos os dados da linha 2. Se eu clicar aqui em selecionar em todos, ele vai me exibir todos os dados. E aí, como eu disse, eu posso pegar esses dados para excluir as linhas por ID, alterar dados por ID, e qualquer outra coisa que eu queira fazer. Agora, eu vou mostrar para vocês a funcionalidade da paginação. O Bootstrap Table, ele permite paginar tanto do lado do cliente como do lado do servidor. E para isso, a gente tem propriedades diferentes e chamadas diferentes. Aqui, no caso, eu vou explicar para vocês como que a gente faz uma paginação do lado do cliente, e em seguida, rapidamente, eu vou mostrar a questão do lado do servidor. Então, do lado do índex, eu não preciso inclinar nenhuma extensão. A questão da paginação, ela é embutida no próprio framework do Bootstrap Table, no próprio componente do Bootstrap Table. do lado do HTML, também não vou ter nenhuma alteração. Basicamente, eu vou manter aqui o ID da tabela, que eu vou precisar dele também. Já do lado do app, já está esse, eu vou incluir o meu controlador, onde eu mostro como utilizar a paginação. Bom, está o controlador aqui, copiado aqui na minha tela. Estas são as propriedades para se trabalhar com a paginação. Então, a primeira propriedade aqui é o cache. Então, eu não vou cachear as minhas pesquisas, eu vou deixar o cache como eu posso. Vou usar a propriedade pagination, dos pontos true, que vai ser responsável por exibir a paginação. Vou chamar a propriedade side pagination. Essa side pagination, como eu disse, ela tem duas opções, ou eu chamo a client, ou chamo a server. Primeiro aqui, eu vou mostrar para vocês como funciona a client, ok? Page size, a quantidade de registros que eu quero por página. Page list, ele vai me mostrar um combo com as opções aqui, se eu quero exibir aí e mudar, na verdade, exibir 10 linhas por página, 25 linhas, 50 linhas, 100 linhas, 200 linhas por página. E aqui tem uma opção interessante, que é a opção de customizar o texto lá dos meus botões de paginação. Então, eu posso customizar o botão primeiro, o botão anterior, o botão próximo, o botão múltiplo. Como funciona essa paginação do lado do cliente? Ele vai me pegar todos os dados que eu tenho lá, que eu retornei do servidor, jogar tudo isso em memória e fazer a paginação do lado do cliente. Então, aqui se eu salvar os dados, se eu for exibir. Ele me trouxe aqui a paginação, então, um dos controles da paginação é esse, que vai me mostrar a linha 1 de 1 aqui, de 3 registros em total. Aqui o meu controle de paginação anterior, próximo nos botões. Essa aqui é a paginação do lado do cliente. A paginação do lado do cliente é a questão do arquivo JSON. Eu chamo esse arquivo aqui, contatos.json. E se eu for olhar o formato desse arquivo, ele tem um formato padrão. Nada demais aqui no formato JSON. Ele tem todos os dados aqui separados por chave. Agora, se eu for optar aqui pela paginação do lado do servidor, eu tenho algumas alterações a fazer. Então, primeiro, a questão do formato do arquivo JSON vai ser diferente. Então, aqui eu vou chamar o contatos 2. Vou abrir o contatos 2 só para vocês verem o que tem de diferente. O que ele tem de diferente? Eu vou ter que incluir aqui uma tag aqui, chamada rows, e uma chamada total. Essa total vai ter que me trazer lá do lado do servidor a quantidade de linhas, vai me controlar a quantidade de linhas que me traz do servidor. e o rows vai me trazer as linhas propriamente ditas com os dados. Se eu não tiver esse formato aqui, a paginação do lado do server não funciona. Além dessa alteração do arquivo de retorno, eu tenho também que ter aqui, mudar aqui, essa propriedade de sidepagination para server. Vou salvar o arquivo. Já que, com uma paginação do lado do servidor, ele me trouxe as três linhas e vocês podem ver que ele me trouxe as três linhas independente da página que eu estou selecionando. Por que isso funciona? Porque para a paginação do lado do servidor eu tenho que fazer alguns ajustes lá, tenho que criar um código do lado do servidor baseado em alguns parâmetros que o componente do bootstrap table envia via get. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses parâmetros. Eu venho aqui na ferramenta de desenvolvimento aqui do painel do desenvolvedor do Google Chrome. Na hora que eu mudo de página, ele chama um método aqui. Ele passa, não se conseguem ver aqui. Deixa eu ver se eu não sei o que está. Então, aqui, ele está fazendo uma chamada nesse arquivo JSON, que aí seria uma chamada lá do lado do servidor e ele está mandando para o lado do servidor um parâmetro chamado sort, order, offset, limit. E, além disso, se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, aqui, colocar um ele vai levar lá do lado do servidor também um parâmetro search. Então, o que acontece com a implementação do lado do servidor? Lá do lado do servidor, eu vou controlar todos esses parâmetros e aí eu vou levar para o cliente só o que interessa. Então, posso montar uma query lá do banco de dados que vai me considerar aqui o limit, o sort, o search, o order. Ok? Já do lado do cliente ele não funciona dessa forma. Ele vai me trazer todos os dados do lado do servidor de uma única vez, carregar esse memória e fazer a paginação. Bom, com relação, pessoal, a paginação é isso. eu espero nos próximos vídeos implementar uma grid usando o lado do servidor também e mostrar os códigos do lado do servidor e montar um exemplo completo. O exemplo de paginação aqui finalizou, agora a gente vai partir para o exemplo de exportação. No caso da exportação de dados, eu vou, em primeiro lugar, como pré-requisito, eu vou ter que incluir essas duas bibliotecas aqui no meu index HTML, que é a bootstrap table export e a table export. Sem essas duas bibliotecas não vai funcionar a exportação. Do lado do meu HTML também não vou ter nenhuma operação. se eu ver aqui no meu grid 10, que é o grid que trata da exportação, muito, na verdade, vai ter uma alteração e eu vou criar um botão que vai me permitir definir se eu quero uma exportação básica, uma exportação de todos os dados da minha grid ou uma exportação só dos dados que eu selecionei. então esse botão na verdade eu vou criar um combo onde eu vou ter três opções exportação básica, exportar todos e exportar selecionados e para cada um deles eu vou ter um valor específico. E eu tenho aqui a inclusão do ngmodo ngmodo select. O que o ngmodo vai fazer? a cada mudança aqui na minha opção do meu combo automaticamente o ngmodo vai me trazer o valor correto aqui que foi selecionado. Já no meu app.js eu vou apagar aqui o meu controlador que eu havia criado para mostrar a paginação. e eu vou copiar o meu controlador para o exemplo de exportação. Então basicamente o que eu vou ter aqui na exportação é dentro da minha table options definição de table options eu vou só incluir essa opção aqui que é a opção show export. Então eu vou incluir a propriedade show export 2.true 2.true vou dar um salvar e aqui ele vai me trazer esse botão aqui que é o botão de exportação de dados. vai me permitir exportar para o formato json, xml, csv, txt, sql e excel. Se eu clicar aqui nesse botão do jeito que está ele vai me trazer vai me gerar um arquivo com todos os dados da grid. Então por exemplo se eu clicar aqui no csv é sempre bom abrir ele com o editor de texto mais avançado porque senão ele vai jogar tudo na mesma linha todos os dados na mesma linha vamos abrir esse arquivo aqui com a multi-pad mais mais pronto. na verdade eu minto para vocês simplesmente com aquele botão e eu clicar no botão exportar ele vai me trazer os dados só da primeira página que é o id 3 e o id 2 aí foi para isso que eu criei esse combo aqui o que esse combo vai fazer ele vai me permitir exportação básica que a exportação básica vai me trazer os mesmos dois duas linhas se eu clicar na exportação exportar todos vai me trazer tudo então por exemplo se eu cliquei em exportar todos e eu vou dar aqui exportação CSV ele me trouxe todos os dados da grid independente da quantidade de páginas que eu tenha ele vai me trazer todos os dados e a opção de selecionar apenas os selecionados aqui na minha grid então por exemplo eu vou selecionar só esse aí de dois aqui vou clicar novamente aqui em CSV e me trouxe só a linha selecionada que é o id 2 então como complemento a essa exportação aqui que é a exportação básica que você vai me trazer a exportação dos dados que eu tenho na página na página que está sendo exibida eu criei esse botão esse combo aqui que vai me permitir exportar ou por todos ou selecionados ou exportação básica que é só os dados da primeira página da página corrente que eu selecionei como que eu implemento esse botão aqui como eu disse para vocês esse botão tem a inclusão da diretiva ng móvel então toda vez que eu mudar aqui uma opção automaticamente o meu angular vai entender que o dado foi alterado se eu ver aqui no meu app.js eu inclui aqui uma funcionalidade do angular.js chamada watch o que esse watch vai fazer esse watch ele vai ficar observando essa variável ngmodul chamada select toda vez que tiver uma alteração nela ele vai chamar esse watch esse watch aqui vai pegar o dado o valor antigo e o valor novo e vai fazer uma série de coisas definidas por você então aqui no caso se eu se eu ver aqui na minha no meu combo aqui e mudar por exemplo exportar todos para exportar selecionados o comportamento dele é o que? ele vem aqui no watch ele vai pegar aqui o novo valor o novo valor aqui é o novo valor aqui se eu ver aqui no meio de 10 eu mudei o valor aqui de base básico desculpa de all para select então o novo valor aqui vai ser o selected e o old value aqui vai ser o all então ele mudou aqui para selected e tal fiz aqui umas opções o que que eu fiz aqui quando eu mudei de all para selected eu vou chamar uma propriedade do da meu bootstrap table chamada export data type então eu vou chamar aqui o table options export data type igual aqui no caso do nivelo ele vai ser representado na verdade pelo selector então é igual a selector só para vocês fazer uma analogia aqui e aí como eu fiz uma alteração no meu table options eu vou ter que fazer um refresh nas minhas opções para que a grid obedeça essa nova configuração como que eu faço isso eu vou chamar aqui o cifrão tabela que é o id do meu elemento ponto bootstrap table que eu vou chamar o método bootstrap table e dentro dele eu vou chamar o parâmetro refresh options e vou passar o table options novo que é o table options com a inclusão dessa propriedade export data type tá então é só uma questão aqui esse cifrão tabela aqui na verdade é o que eu chamei aqui eu chamei aqui o cifrão aí de tabela então ele vai me pegar o a tabela né o o o da tabela lá o id da tabela e vai me trazer todo 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 o código da tabela vai me trazer pra dentro desse cifrão tabela aí eu vou chamar em cima disso eu vou chamar o bootstrap table que por sua vez eu vou chamar o refresh options com as novas opções então o que vocês podem perceber aqui cada vez que eu mudo aqui de opção ele faz um refresh na minha grid então o watch ele vai capturar esse evento aqui vai capturar essa mudança eu vou chamá-la bootstrap table refresh options que vai atualizar as opções da minha grid e aí com isso na minha na minha opção aqui de exportação eu posso exportar de acordo com o que eu defini se eu quero exportar todos selecionados ou exportação básica ok bom com relação a exportação pessoal é isso e agora pra finalizar o vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão do idioma pra gente trabalhar com idioma dentro do bootstrap table é bem simples no index.html basicamente eu vou ter que chamar todos os arquivos de idiomas que o próprio bootstrap table já disponibiliza na sua página então aqui no caso eu estou incluindo dois arquivos de idioma o arquivo ptbr o arquivo português e o arquivo inglês eu estou disponibilizando eles no meu código fonte que eu vou deixar com o link na descrição do vídeo então aqui no caso do index eu vou adicionar esses dois só adicionando esses dois se eu for por exemplo abrir agora a minha grid automaticamente ele vai pegar a última definição aqui que é do inglês tá então para isso eu vou mostrar aqui para vocês no primeiro lugar deixa eu deixa eu copiar aqui o controlador que eu criei para para mostrar a questão dos idiomas vou salvar vou rodar o código então como vocês podem ver todos os itens da minha grid por exemplo aqui o search aqui mostrando o texto em inglês aqui se eu passar o mouse em cima o cursor em cima dos botões você vai ver que eles vão estar em inglês agora se eu simplesmente pegar e ver aqui no meu index e fizer uma troca colocar o português aqui por último clicar em salvar e rodar novamente vocês podem ver ele já fez a tradução então aqui por exemplo ele colocou o inglês ou um dos componentes um dos itens aqui da paginação aqui a minha pesquisa ele já colocou pesquisar e aqui se eu passar o mouse em cima dos botões ele já traduziu já para o português importante eu criei um botão aqui porque na verdade não é esse comportamento que a gente quer quando você quer um sistema que vai ser multi idioma a ideia é que você coloque um combo e defina aqui os idiomas então por exemplo se eu clicar aqui em inglês ele vai mudar para inglês se eu mudar aqui para português ele vai mudar para português como que a gente criou esse botão aqui vou mostrar para vocês agora vou abrir primeiro o html o mesmo jeito que eu fiz lá na grid de exportação no exemplo de exportação aqui eu também estou criando um combo estou chamando aqui a diretiva ngmod e colocando esse nome de campo aqui como i18n e eu estou criando as duas opções aqui a opção em inglês e português onde o valor um deles é o enus e o outro ptbr aí lá do lado do meu controlador eu fiz da mesma forma também eu usei o watch o watch monitorando aqui essa variável aqui i18n então toda vez que eu fizer uma alteração ali ele vai me chamar esse watch e eu vou setar uma propriedade da minha grid chamada locale então ora o locale vai ser o en-s e ora ptbr então aí eu chamo essa locale aí como eu estou alterando minha table options eu vou ter que dar o refresh options como eu fiz lá na minha exportação então aí eu chamo o tabela cifrão tabela bootstrap table refresh options chamo a nova table options e aí automaticamente ele já vai renderizar a minha grid com as novas configurações agora um detalhe que eu não sei se vocês perceberam mas quando eu mudei aqui para a tradução aqui em português por exemplo esse botão aqui de lixeira eu vou pegar aqui o primeiro o inglês então eu venho aqui em inglês ele tem todas as strings aqui de tradução de todos os itens quando eu peguei o português ele não tinha essas opções essas três então o que eu fiz eu baixei o arquivo bootstrap table ptbr vim aqui no inglês copiei esses dados aqui que é no caso do export do clear filter colei aqui e simplesmente fiz a tradução e salvei o arquivo aí com isso ele não estava traduzindo nem esse botão de lixeira nem esse export ele acabou depois que eu fiz a alteração lá do arquivo fazendo as traduções corretamente bom pessoal é isso chegamos ao final do segundo vídeo da série sobre o bootstrap table no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a formatação dos campos das células como eu posso formatar e incluir novas características na célula e mostrar também como funciona a edição de dados dentro da grid pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo por favor deem seu like compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal eu vou deixar na descrição do vídeo um link para baixar o código fonte por favor se vocês tiverem dúvidas sugestões por favor coloquem no comentário do vídeo me enviem um e-mail estarei sempre à disposição mais uma vez espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem com Deus e até a próxima tchau